Presença, oferecimento Áureum, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do político e ativista social Marcel Caroni, que debutou na política com propostas novas, propostas de um comportamento diferenciado do ponto de vista da expectativa tradicional do fazer política. É com o Marcel que a gente conversa agora. Marcel, eu estou identificando como ativista social, é uma percepção mais pessoal minha em função do que eu tenho visto você fazer. Mas é isso mesmo, você se considera um ativista, né? Um cara de engajamento comunitário? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar quem está em casa. E é um prazer estar aqui, Eustáquio. O ativismo social, eu acredito que existem duas vertentes aí que falam mais alto na minha vida, que é a vertente do enfrentamento à violência contra a mulher, onde nós tivemos oportunidade de sermos premiados lá no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Itamaraty, com o prêmio parceiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, justamente por conta desse nosso engajamento aí no enfrentamento à violência contra a mulher. E a outra é na questão da inclusão social. Eu que tive o privilégio de ser o idealizador da Brigada 21, que é a primeira turma de brigadistas formada por pessoas com síndrome de Down do Brasil, e o quiçá do mundo, e agora também com o Pelotão 21, aqui no 38º Batalhão de Infantaria, onde o Exército Brasileiro vai mandar também uma mensagem muito forte de inclusão social para a sociedade. Eu digo que é o braço forte e a mão amiga alcançando a sociedade com uma mensagem poderosa de inclusão social. Felícia, essas duas ações mais relevantes do ponto de vista do seu empenho enquanto militante, como ativista. Bom, você estava como presidente de um partido e de repente migrou para o partido governador. O que te levou a fazer isso? Eu tenho dito que a própria liderança de Renato Casagrande foi o grande motivador. Renato é um, além de um ser humano humano, um governador humano, ele carrega aquilo que eu entendo que é o que a política mais precisa hoje, o equilíbrio. Recentemente, e além do equilíbrio, junto com o equilíbrio, tem a personalidade. O PSB recentemente deu uma declaração, o partido declarou contrário às questões que estão ocorrendo lá na Nicarágua, diferente do que o Partido dos Trabalhadores fez. Então, isso demonstra personalidade. E no Trato Eustáquio, eu acredito que o equilíbrio, ele não tem ideologia, ele não tem pessoas, o equilíbrio, ele trata com pautas. Essa pauta é importante para a sociedade, essa pauta nós vamos conduzir dessa forma. Do ponto de vista do interesse coletivo, você diz, mas o PSB é parceiro histórico do PT. Ele se define como um partido de esquerda. Só que não a qualquer preço e a qualquer custo. Eu acredito que o PSB, independente das suas parcerias, o PSB tem a sua identidade, o PSB tem a sua autonomia e tem aquilo que acredita no momento, como esse posicionamento contrário ao que o PT teve em relação às questões que ocorrem na Nicarágua. Então, eu vi isso como um gesto de personalidade, de equilíbrio e de autonomia. Me deixou muito feliz esse posicionamento do nosso governador e hoje do meu partido. Sim, e você acha que é uma descolagem, digamos assim, é uma realidade capixaba para um PSB, a partir da percepção do Renato Casagrande, e uma realidade nacional a partir do que convém à cúpula do PSB nacional? Você acha que é desplugado isso? Que se consegue afirmar essa autonomia? O governador é secretário-geral do partido nacional, da direção nacional do partido. E o Renato hoje é uma figura nacional, né, Eustáquio? O Renato não é uma figura apenas capixaba hoje. Na minha visão, o nosso governador tem, inclusive, condições de liderar um projeto nacional de presidência da República. Pelo tamanho, pelas entregas, pela capacidade de unir as pessoas, de dialogar, inclusive, com o contraditório. Então, assim, o PSB nacional, eu acredito que ele recebe aí grande influência do nosso governador também. É, porque de repente vai se colocar uma agenda aí que vai fazer... O Renato Casagrande, embora toda a vida dele tenha sido um PSB, Renato Casagrande é um partido único. Sempre foi feio às origens. Desde que foi lançado, ainda bem jovem, eu circunstancialmente assisti isso, foi lançado por outro Renato, aliás. Renato Soares. Mas ele sempre manteve essa identidade socialista, né? Só que veio uma agenda aí que vai ser realmente uma prova de teste, né? Porque nós temos uma agenda aí de revisão de privatização, de retomada de reforma de previdência. Vai ser algumas coisas que ele sempre foi bem visto na classe empresarial. Se tem uma coisa hoje que o Casagrande agrega na política, inclusive no cenário nacional, é com equilíbrio. É na promoção do diálogo, do respeito das pessoas sentarem. Recentemente, agora, por exemplo, houve aquele caso do Nicolas Ferreira, lá na tribuna da Câmara Federal. Eu, com todo respeito, achei um gesto infeliz, Eustache, porque quando você perde a capacidade de alcançar pessoas que pensam diferente de você, e você perde a capacidade de trazer essas pessoas para uma reflexão, para pensarem sobre determinados assuntos, e quem sabe passarem a pensar diferente, quando você perde essa capacidade, a política perde o sentido, né? Você está ali apenas jogando, me perdoe a expressão, mas jogando confete ali para um público que é cativo seu, que é o seu eleitor, mas não promovendo aquilo que a gente, pelo menos eu entendo que é a boa política, que é a capacidade de dialogar, a capacidade de trazer as pessoas para uma reflexão, capacidade de convencer as pessoas daquilo que você entende que é melhor para a sociedade. Se você perde o respeito, você perde essa capacidade. Então, eu acho que foi um gesto infeliz. E o Renato, o nosso governador, a postura dele, a condução dele na política, ele contagia as pessoas a enxergar aquilo que é verdadeiramente a boa política e agirem como tal, na minha visão. Marcel, você chega, você tem, a sua família é tradicional de cachoeiro, tem uma relação histórica com todo o desenvolvimento das comunicações no sul do estado, mas você é domiciliado em Vila Velha. Você é de Vila Velha. Estou domiciliado em Vila Velha. Então, o seu projeto... A cidade que eu aprendi a amar com muito carinho. É, na verdade, a origem da família é daqui de Vila Velha. Sim, sim. Depois foi no cachoeiro e... Sim. E aí lá se enraizou. Meu avô, meu pai. É. Você está com um projeto político específico? Você vai trabalhar em função de um grupo com quem você interage, que vai designar qual é a agenda? Como é que você está vendo esse cenário? Da maneira como você chega no PSB? Política, para mim, é grupo. É projeto, é você trabalhar para ter um projeto onde você possa verdadeiramente melhorar a qualidade de vida das pessoas e você trabalhar para convencer as pessoas que esse é o melhor projeto. Como eu falei, para alcançar e mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Eu hoje estou no PSB, coloquei meu nome aí à disposição do projeto, do partido para nós desenvolvermos um trabalho aqui na cidade. Eu acredito pelas relações que nós temos, pelo trabalho que nós desenvolvemos, inclusive no próprio Avante, à frente do Avante, criando aí relações em todo o estado do Espírito Santo, mais especificamente em algumas cidades importantes, tanto no norte como da região sul, que é a nossa região onde eu cresci. Eu me coloquei à disposição para poder contribuir na formação das chapas e trabalhar aí para que o PSB tenha um resultado nas eleições de 2024, visando também em 2026, a altura do líder que lidera o partido aqui no estado, que é o Renato Casagrande. Como é que é isso? É um resultado da altura desse líder? É um resultado que alcance aí números expressivos ao ponto de alcançar destaque nacional, porque o nosso governador é destaque nacional. Então, os nossos resultados têm que acompanhar isso, na minha visão. Então, nós temos aí o Renato Casagrande como o grande eleitor do PSB, ele que vai, e você acha que isso otimiza possibilidades, cenários? Eu acho que as pessoas, apenas as pessoas que se conduzem com radicalismo, com excessos, com extremos na política, apenas essas pessoas talvez tenham dificuldade aí de observar e entender a humanidade, o equilíbrio e os benefícios que uma condução como a do Renato Casagrande traz aí para a nossa sociedade. Então, eu acho que o Renato é uma grande referência. A gente tem que aproveitar a oportunidade, que nós temos uma figura assim no partido, e trabalharmos para que o partido tenha seus resultados expressivos e precisamos filiar a gente também. Temos que trazer pessoas aí. Expandir a base, expandir a base. Mas você diz o seguinte... A gente precisa, me perdoa, Sustá, ressaltar aí também a liderança do presidente Gavine, o presidente Alberto Gavine, que está com um projeto muito legal para o PSB aqui no Espírito Santo, um projeto para melhorar ainda mais os nossos quadros, desqualificar ainda mais os nossos quadros. Eu me coloquei à disposição para poder contribuir nessa questão também. Isso nos 78 municípios. E ressaltar também a liderança do meu presidente municipal aqui também, o Arlen, é importante frisar. Marcel, uma trajetória política significa um processo permanente de campanha. Você tem perspectivas para as quais se sente mais vocacionado para a função executiva ou legislativa? Eustáquio, eu descobri na política a minha vocação. Eu me sinto vocacionado na política. Exercer um cargo eletivo, isso vai ser algo que vai acontecer de forma muito natural na minha vida. que precisa, esse caminho precisa respeitar grupo, projeto. O que a gente precisa fazer é continuar trabalhando, continuar mostrando para o grupo que a gente está aqui para contribuir, para somar, para agregar. E quem sabe, sendo da vontade das pessoas que participam da construção do PSB, que o nosso nome seja apreciado, inclusive, na majoritária aqui em Vila Velha. Quero agradecer, Marcel, a sua presença. Obrigado, meu irmão. Satisfação. Hoje, a presença deste ativista social, agora se propondo a fazer alguma inovação no comportamento político do nosso cenário aqui, Marcel Caroni. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.